Aplausos 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 Vamos, cubaninha, opa, parece até uma brasileira. Deixa a almoçada com água na boca. Vai, mamãe, vamos. Vamos. Chiquita bacana lá da Martinica, se desce com uma caça de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se desce com uma caça de banana nanica. Não usa vestido, não usa garção, se vende para ela, é um pleno verão. Existencialista com toda razão, só faz o que manda, usa o coração. Chiquita bacana lá da Martinica, se desce com uma caça de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se desce com uma caça de banana nanica. Não usa vestido, não usa garção, se vende para ela, é um pleno verão. Existencialista com toda razão, só faz o que manda, usa o coração. Chiquita bacana lá da Martinica, se desce com uma caça de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se desce com uma caça de banana nanica. Se veste com uma caça de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se desce com uma caça de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica.